Então vai! É o bicho, é o bicho, o caça rato é o bicho É o terror dos zagueiros e faz gol de todo tipo É o bicho, é o bicho, o caça rato é o bicho É o terror dos zagueiros, esse cara é sinistro Ele é tipo jantê moço, balança mas nunca cai E o lema do moleque é tentar sempre e desistir jamais Então é o bicho, é o bicho, o caça rato é o bicho É o terror dos zagueiros, esse cara é sinistro É o bicho, é o bicho, o caça rato é o bicho É o terror dos zagueiros e faz gol de todo tipo